A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, anuncia a todos a realização do concurso público com o objetivo de contratar 95 técnicos administrativos em educação. Os participantes serão avaliados em única etapa por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 1º de setembro de 2024. Esta avaliação será composta de 40 questões, abrangendo áreas como língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos.